Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? E DJ Iosaki, solta a putaria porra Adivinha quem é DJ Kypa Original Faz a posição pra mim Que eu entre igual foguete A mina da casa rosa Farmacete, 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 farmacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Farmacete, 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 farmacete Bobosa na tua boca, a sapatira sua sede Farmacete, 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 farmacete Bobosa na tua boca, a sapatira sua sede Mãe, mãe, mãe Vai tomar, vai tomar, se tu quer tu vai tomar Desce com a perereca, me acompanha Desce novinha, desce Desce, desce Desce piranha, desce Desce, desce Mulher vai, desce Desce, desce Desce novinha, desce Desce piranha Desce, desce Desce novinha, desce Desce piranha Desce, desce Desce DJ Leopold, original, tá ligado E DJ e Usaki, vão dar putainha porra Adivinha quem é, DJ Kaipo original Faz a posição pra mim, que eu entro igual foguete A mina da casa rosa, farmacete, farmacete, farmacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Farmacete, 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 farmacete Bobosa na tua boca, a sapatira sua sede Farmacete, 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 farmacete Bobosa na tua boca, a sapatira sua sede Farmacete, farmacete, farmacete Bobosa na tua boca, a sapatira sua sede Mamacete, 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 mamacete Bobosa na tua boca, só para tirar sua sede Mamacete, mamacete Mamacete Desce com a perereca Me acompanha, desce novinha Desce, desce, desce Desce piranha, desce Desce, desce Desce, mulher vai desce Desce, desce Desce novinha Desce, desce Desce piranha Desce, desce Desce novinha Desce, desce Desce piranha Desce, desce